A viatura do Corpo de Bombeiro acabando de chegar no local. O serviço militar dando apoio aqui a situação. A viatura consegue chegar aqui próximo do Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro na minha cidade. Corpo de Bombeiro na minha cidade. O bombeiro agora vai começar a retirar as mangueiras, fazer o trabalho. Minha nossa senhora, está quente aqui, o calor aqui está infernal. Vamos acompanhar aqui o início do trabalho, dos trabalhos do bombeiro. Minha nossa senhora, está quente aqui. 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 E aí 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 Passando na hora que a primeira equipe vai chegar no local Vou tentar apagar o ônibus Dificulado para os bombeiros em conseguir apagar o fogo, mas daqui a pouco eles vão conseguir Onde tem a hora que a primeira equipe vai chegar no local E aí E aí Uh, é isso aí Uh, é isso aí Eu vou deixar a sua agir Tchau, tchau. 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 Olha só, o caminhão ficou totalmente destruído. Mas graças a Deus não tem ninguém na cabine, pelo jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.